Subiu para 107 o número de mortes por conta dos temporais em Pernambuco. As buscas pelas 11 pessoas que ainda estão desaparecidas entraram hoje no quinto dia. O número de vítimas avançou para 107 no comecinho desta tarde, quando um sétimo corpo foi retirado dos escombros, mas ainda não entrou para dados oficiais do governo pernambucano. Os trabalhos de resgate têm passado por dificuldades por serem feitos em áreas com riscos de novos desabamentos e, como o tempo segue instável, são frequentemente interrompidos por causa da volta da chuva. O Estado já contabiliza 6 mil desabrigados. As regiões que são principais atingidas são a Grande Recife e a Zona da Mata.